Música Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo E galera, esse vídeo aqui não vai ser tipo Antony mesmo, a missão Sniper É só pra avisar vocês galera No modo Wasteland que tem no meu canal Eu vou estar fazendo uma parceria com o Rian Gamer, ok galera? No próximo episódio ele vai estar participando E talvez esse fim de semana ou segunda-feira eu vou estar fazendo uma live, não sei Mas ainda não é certeza, ok galera? Mas fiquem ligados aí porque se tiver, vocês já sabem Tô esperando aquele cara ali se espotar mais ali Ficar mais nenhum campo aberto Tá apertando o teclado errado aqui galera Bora lá Eu vou, tem essa metradorinha galera E essa Sniper E ainda tem outra aqui no meu inventário Essa que tá com 80% ela tá com 37 Vai, sobe a escada, isso, isso, isso Isso, sobe a escada, vai Matei galera, boa Só um tiro na cabeça Na cabeça Dar na cabeça, já Dar bem na cabeça Bora ver aqui Ai bosta, quebrei a perna galera Tem que descobrir como é que desce isso aqui Calmamente Bora, 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 bora Bora, não dê flash Bora aqui galera Bom galera, esse foi o aviso mesmo É, mas não é também não Só o Rian É o Playteus Vai tá aí todos eles no link na descrição Ou então vai estar aí aparecendo na tela, ok galera Opa, consegui uns negócios de abrir carros galera Boa Deixa eu ver isso aqui também Isso aqui Isso aqui Isso aqui pra mim Isso aqui pra mim Isso aqui vem Isso aqui vem E Só Vem aqui você também Bora, então subi de volta galera Então galera, esse foi o vídeo Deixa aí seu like aí se você gostou do vídeo E comente aí o que vocês acharam aí Deixa alguma coisa aí, ok galera Valeu E até a próxima